Já que estou a olhar para ti, e se isso é verdade, o que eu agora ouvi, diz-me o que viestes fazer, de lá de conde para aqui. Vem-me com um vestido destes, isto tem outro argumento, isto tem outro argumento, traz uma pele para fora, mas vem traz outra por dentro, parece uma divorciada, a pedir em casamento. Olha, tu me perguntastes, olha, tu me perguntastes, o que vim fazer aqui? O que vim fazer aqui? Eu vim aqui para cantar e para te galar a ti. É verdade o que eu ouvi, minha amiga camarada, viestes para me galar, e acabas por ser galada, vem de brincos a rainha, de rainha não tem nada. Mas traz um coração de ouro, mas traz um coração de ouro, neste peitinho à maneira. Neste peitinho à maneira, estás boa para ir para o lume, é para aquecer-te a fogueira, traz o coração à amostra, e não há homem que o queira. Esta é verdade. Não me fales dessa maneira, não me fales dessa maneira, não me fales dessa maneira, oh meu cara de canguru, oh meu cara de canguru, oh meu cara de canguru, estás a dizer que não presto, porque gostas de apanhar no cu. E tu canta como quiseres, oh o leireiro de Barcelos, tu canta como quiseres. E tu canta como quiseres, já tem que dizer mal de mim, porque não gostas de mulheres. E esperem, ó Loureiro, esperem, ó Loureiro, não sejas homem covarde. E não sejas homem covarde, e como só gostas de homens, ó Loureiro, fostes para padre. Meu Deus, dê-me liberdade, meu Deus, dê-me liberdade, eu merecia ter mais sorte. Eu merecia ter mais sorte, manda uma quadra feia, que até me deu calor forte. Vem hoje cantar comigo, uma mulher da Via Norte. Está calada a minha tola, está calada a minha tola, nem tem jeito para mulher. Nem tem jeito para mulher, ganhava o dinheiro nas boates, e agora ninguém a quer. Anda lá, anda lá, anda lá. Não me fales na Via Norte, não me fales na Via Norte, não me fales na Via Norte, ó meu grande desgraçado. Ó meu grande desgraçado, e tu andastes por lá, e lupabas em todo lado. Essa zona não conheço, essa zona não conheço, e dessa zona não gosto. E dessa zona não gosto, mas de tantas que lupastes por trás, Tens o copiar de um cano, diz do outro. Ó meu grande desgraçado. Eu gosto de ser maroto, eu gosto de ser maroto, E gosto da brincadeira. E gosto da brincadeira. Sei que és analfabeta, Sem quadras à maneira, Mas gostava de ouvir, Era a quadra brejeira, Agora tu, meus depores, Andas aí, é sozinha, Anda na rua, coitada, Com a pobre toalhinha, Se aparece um sujeito, Abaixa-la, cuequinha. E tu não sabes cantar, E tu não sabes cantar, E nas quadras fazes marrecas, E nas quadras fazes marrecas, Ó homem, tu põe-te fino, Se não tiro-te as cuecas, Mas não tem nada para mostrar, E ali não tira as cuecas, Mas não tem nada para mostrar, Mas não tem nada para mostrar, Que de tantas que deu por fora, Já tenha bem a secar, E ele nasceu para padre, E ele nasceu para padre, Isto aqui é dizer pecados, E isto aqui é dizer pecados, Também não te quero para nada, Tens os tomates arejados, Não dás conta dos recados, Não dás conta dos recados, És uma triste brejeira, És uma triste brejeira, E é preciso ter modos, Ai mesmo para a brincadeira, Ai mesmo para a brincadeira, Diz-se que eu não tenho nada, Ela é uma maroteira, E eu tenho coisa bastante, E não vou para a fogueira, Tu é que tens um buraco, Que é pior que uma banheira, Esta é que é verdade. Ai não, tu estás a mentir, Ai não, tu estás a mentir, Que falasteis no meu buraco, Que falasteis no meu buraco, O meu buraco é bom, De mangueira tu és fraco, Que eu não tenho medo nenhum, E tu canta-me a vontade, Que eu não tenho medo nenhum, Que eu não tenho medo nenhum, Tens a mangueira fodida, Diz o cu a qualquer um, Treva sete vinte e um, Treva sete vinte e um, Que raio estás a dizer, Que raio estás a dizer, É que se puxás por mim, Eu vou ter que responder, E acredita, mulher, Vai sair daqui a arder, Está a dizer coisas tão feias, Está a dizer coisas tão feias, Eu não sou o analfabeto, Eu não sou o analfabeto, Já mal terão as ideias, Eu vou ter de ser direto, Esta é com o mar do monte, Aquelas que não têm boi certo, Ao lareiro estás zangado, Ao lareiro estás zangado, No cantar tenho uma idade, E no cantar tenho uma idade, As coisas que eu te visse, O lareiro disse a verdade, E tu dissestes agora, E tu dissestes agora, Que eu era a mulher do monte, Que eu era a mulher do monte, Olha não só como tu, Que qualquer indito monte, E não vivo de miséria, Ao lareiro meu amigo, Que eu não vivo de miséria, Que eu não vivo de miséria, Não preciso de pôr-monte, Trabalho e sou mulher séria, E tu já estás a zoar, E tu não fiques chateado, Que tu já estás a zoar, E que tu já estás a zoar, Mas aqui é de lindar passos, Ainda tem muito pra dar, Que tu já estás a zoar, Eu vou te валir, E tu não fiques chateado,